Olá! A temporada de cruzeiro aqui em Santos já começou. Isso é muito bom! Milhares de pessoas estão visitando a nossa cidade, mas nós precisamos ficar atentos com alguns cuidados em relação à nossa saúde. Se você for fazer um cruzeiro e toma remédio continuamente, não esqueça de levar a quantidade necessária para toda a sua temporada. Outra dica importante é você ter as suas vacinas em dia. E se for visitar algum país internacional e que precise da vacina de febre amarela, você tem que tomar 10 dias antes da sua viagem. É importante também lembrar, se você estiver com algum sinal, sintoma, que faça com que sua saúde esteja prejudicada, como por exemplo, tosse, dor de cabeça, respirando com dificuldade, procure uma assistência médica antes de embarcar para que você faça uma viagem com bastante segurança. E não esqueça, a comida no navio é muito boa, mas evite os exageros e também o exagero com a bebida. No mais, é aproveitar muito a sua viagem, passar o filtro solar, usar roupas bem confortáveis e ter muita diversão. Então, bora lá? Muito boa viagem a todos! Até mais!